Citações do líder espiritual tibetano, Dalai Lama Leve em conta que grandes amores e grandes conquistas envolvem grandes riscos. Os relacionamentos afundam, quando há muitos passageiros. Para os budistas, a relação sexual pode ser usada no caminho espiritual, porque causa um forte foco na consciência, se o praticante tiver firme compaixão e sabedoria. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Nunca podemos obter a paz no mundo exterior, até que façamos as pazes conosco mesmos. Encontre esperança nos dias mais sombrios e foco nos mais brilhantes. Eu não julgo o universo. Julgue seu sucesso pelo que você teve que desistir para obtê-lo. A maneira de mudar a mente dos outros é com afeto e não com raiva. A ação de outra pessoa não deve determinar sua resposta. As pessoas tomam caminhos diferentes em busca de realização e felicidade. Só porque eles não estão no seu caminho, não significa que eles se perderam. Quanto mais tempo você passar pensando em si mesmo, mais sofrimento você experimentará. Se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, pratique compaixão. Independentemente de sermos crentes ou agnósticos, se acreditamos em Deus ou no karma, a ética moral é um código que todos podem seguir. Um sorriso genuíno e afetuoso é muito importante no nosso dia a dia. Lembre-se que às vezes não conseguir o que você quer é um maravilhoso golpe de sorte. Quando você fala, está apenas repetindo o que já sabe, mas se você ouvir, você pode aprender algo novo. Não basta ser solidário, é preciso agir. Velhos amigos se vão, novos amigos aparecem.